Patrícia Abravanel culpa Silvio Santos pelo encerramento do Vem Pra Cá no SBT, após alguns meses no ar e explica motivos. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Sigo Comentando, aqui você encontra as histórias, notícias, curiosidades, tudo sobre famosos e celebridades. Ao participar do podcast O Pod é Nosso, de Carlos Alberto de Nóbrega, e sua esposa, a médica Renata Domingues. Patrícia Abravanel acabou desabafando sobre o fim do Vem Pra Cá no SBT. Sendo muito direta, ela culpou o pai, Silvio Santos, pelo fim da atração. Meu pai que não gosta desse formato, lamentou a famosa. A apresentadora ainda lembrou que além da revista eletrônica, diversos outros programas já saíram do ar apenas por uma ordem do poderoso chefão. Meu pai não amou muito o Vem Pra Cá, por isso ele tirou. Você pode ver que já tiveram tentativas de programas assim no SBT e nunca vingaram. Patrícia ainda contou que nem mesmo os resultados comerciais do Vem Pra Cá foram capazes de lhe fazer permanecer no ar. Apesar de ser um sucesso entre anunciantes, a atração não vingou em audiência, e por já não ser do agrado de Silvio Santos, chegou ao fim. Comercialmente, era um programa muito bom, porque tem muitos produtos que podem anunciar. Ele falava que o formato era bate-bolo, sabe? Ele não ama. Sabe esse programa feminino? Completou a artista. A apresentadora, durante o podcast, ainda revelou um vício do pai. Contou que o pai é viciado em trabalho. Eu acho um problema. Meu pai é muito focado no trabalho. Vocês não aprenderam a ter outros prazeres. Eu acho um problema, viu? Carlos Alberto? Disse. Eu nunca deixei de fazer um programa em 35 anos. Comentou o apresentador do A Praça é Nossa com muito orgulho. Patrícia então completou. Mas vocês não aprenderam a ver felicidade em outras coisas. No ano passado, eu achava que meu pai não ia voltar. Ele estava curtindo outras coisas. Ele foi em aniversário de neto. Ele nunca tinha ido. Fez coisas que ele nunca fazia antes. Apesar da crítica, a filha de Silvio Santos mostrou a admiração que tem pelo pai. Eu admiro muito quando eu vejo ele saindo do carro. Aquela postura ereta, forte, eu acho tão legal. É uma vontade de viver, de fazer e de continuar produzindo. Ele sabe que o pessoal sente falta dele. Afirmou. Se você é novo por aqui, se inscreva e deixe seu like. Deixe nos comentários as suas dúvidas e sugestões. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.